Zé, 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 um, quatro Por diferença de cria, cabelo na régua Isso pra mim já é normal Camisa 10, ela para o seu traça Pra pegar a taça no final Se puxa eu tô black brilhando a peça Com a loira pelo litoral Passando é difícil, lutando a miséria Pro hoje em dia tá tudo legal Churrasco dos quentão, prata na quebra Sua noz em tarde, o bozão sem atrasar Vem ver juntos em comédia Fala do nóis, deixa na mão Faz o uísque no meu copão Essas gatas em um copão Jogando na direção Vivência é uma ficção Cê sabe a vivência de traga E o astro não vai parar Procuro uma casa na galéia Pro meu pai o mais novo de água Eles vão até te julgar Eles vão até te oprimir Mas você é capaz de chegar Sonhador não vai desistir Sarei no de baixo, tenho fé que vai Vou conquistar tudo que o dinheiro Traz a gruta, tu sou lá, uso minha nota sagaz Esquecendo a inveja e vivendo em paz Esquecendo a inveja e vivendo em paz Não testa o bonde que o bonde é sagaz Contesta o bonde que nós é sagaz Mais fama e mais fama Vivendo demais Vivendo no high Pega a vibe que ela gosta de escutar Aquela vibe que eu sempre quis fazer Se hoje vem eu quero te proporcionar Essas linguadas e noitadas de prazer Viver sem te cria, cabelo na régua Esprameando uma mal camisa Viver sem te cria, cabelo na barra sem pressa Quero a taça no final Hoje eu tô black brilhando abraça Calória no litoral, passado de desfrotei na miséria Hoje em dia tá legal Yeah, 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 yeah Eu was tu Yeah, 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 yeah Eu was tu C-C-C-O, quatro, oito